Olá pessoal, a paz de Cristo a todos, aqui quem está falando é o pastor Leonardo Campos para mais uma programação especial aqui no nosso canal e a programação de hoje ela vai para o quadro dicas para computador e a aula de hoje foi solicitada pelo assinante do canal Marcelo Silva ele solicitou que eu ensinasse como salvar, como fazer um backup no nosso computador ou programar esse backup então vamos ver como se faz isso agora aqui no BPVTV2 bem, vamos então ver como se faz esse backup o backup primeiramente eu quero já informar para vocês pessoal que é necessário ter um HD externo é a melhor opção, um HD externo você conecta no seu computador e ele vai estar salvando aí os arquivos aí, se você programar por exemplo para salvar diariamente todo dia ele vai fazer uma cópia da sua biblioteca, incluindo documentos, músicas, imagens e vídeos isso é muito bom porque qualquer coisa que aconteça com o teu computador você tem aí uma cópia de todos os seus arquivos e não perder nada consecutivamente bom, então como eu havia falado, você pode utilizar um pendrive, você pode utilizar um HD externo para estar fazendo você pode também utilizar DVDs, mídia de DVD também dá certo, mas o melhor mesmo é um HD externo para fazer esse backup e configurar, você vai vir aqui, se você estiver utilizando pessoal Windows 7 ou Windows 8 com botão iniciar você vai clicar aqui e vai vir painel de controle pastor meu Windows 8 não tem esse botão iniciar, então você vai vir aqui no cantinho, bem no cantinho mesmo botão direito do mouse e painel de controle, tá? dá na mesma coisa bom, aqui você vai selecionar o sistema e segurança nessa área você vai vir em histórico de arquivos aí vai abrir essa configuração aqui repare que aqui está dando um erro, porque o pendrive que eu coloquei, não sei por que motivo, ele está dando erro ele está com problema, está um erro aqui desconhecido mas está bom, para mim mostrar para vocês, já está de bom tamanho então quando você entrar nessa parte, esse dispositivo aqui, o storage de arquivos ele vai pesquisar por uma unidade nunca ele vai te dar o disco local C portanto o disco do seu computador não dá para fazer isso você realmente tem que trabalhar ou com um pendrive ou com um DVD ou com um HD externo conectado ao seu computador ele vai aparecer aqui para executar esse backup, basta você clicar aqui, executar agora ele vai começar a fazer aí as cópias de que? dos arquivos, esses arquivos aqui, bibliotecas, área de trabalho, contatos favoritos e on drive somente arquivos disponíveis offline então isso aqui que ele vai copiar pastor, mas com que frequência ele vai fazer esse backup, essa cópia? para saber disso você vai vir aqui configurações avançadas, clica aqui aqui tem as configurações do seu backup salvar cópias de arquivo a cada hora, que é o padrão aí você pode também alterar aqui você pode escolher aí a 30 minutos ou a 3 horas a 6 horas a cada 12 horas ou diariamente aí isso aqui fica a seu critério nessa outra opção aqui 100% de espaço em disco padrão você não mexa e aqui também sempre padrão não mexa só mesmo aqui concluiu lá a sua configuração aí você clica aqui em executar e ele vai estar executando esse backup aí toda vez que você for fazer o backup faça esse procedimento pluga o teu HD externo no teu computador e as tuas informações os teus arquivos vão estar sendo salvos aí no seu HD externo possibilitando aí uma segurança para você então espero Marcelo que você tenha entendido todos os outros também assinantes e visualizadores tenha compreendido qualquer dúvida deixa aí na descrição e quem gostou não esqueça de deixar aquele gostei para fortalecer a cada vez que você dá um gostei num vídeo aqui do canal pessoal você ajuda que esse canal ele venha ser divulgado para outras pessoas também compartilhar ele com seus amigos ajuda muito então compartilha esse vídeo nas suas redes sociais tá lá no Facebook no Twitter enfim qual a rede que você tiver aí não esqueça de fazer isso que isso contribui muito para o crescimento do nosso canal um abraço a todos eu fico por aqui até a próxima programação aqui no BPV TV 2 o e o Legenda Adriana Zanotto